Então vamos dar sequência e vamos continuar aqui aprendendo sobre o menu iniciar. Aqui em todos os aplicativos, vamos começar dessa parte aqui, ele vai mostrar em ordem alfabética tudo o que você tem instalado de aplicativos dentro do seu sistema operacional. Pode ser aplicativos externos que você instalou por conta própria, como aqui por exemplo os softs da Adobe e pode ser aplicativos internos que já vem instalado com o sistema operacional, como a calculadora, calendário, câmera, entre outros que nós veremos também aí no decorrer do curso. Aqui tem uma forma um pouco mais fácil de você encontrar esses aplicativos, que é uma novidade aí. Aqui acima você vê uma numeração 09, se você clicar ele deixa com que você pesquise aplicativos aqui por letra. Então se eu clico no M ele vai me mostrar aqui mapas, mail, Microsoft Office, ele vai me mostrar todos os softs que eu tenho instalado com aquela letra. Então é muito fácil aí, você consegue fazer uma busca de forma rápida utilizando aqui essas opções. Então bem tranquilo. Para voltar com o menu anterior é só clicar aqui em voltar e ele vai voltar com o menu padrão. Onde vai ter opções aqui para a gente estar desligando ou reiniciando o computador. Vai ter aqui opções também para a gente trabalhar com configurações. Onde ele vai me dar opções de configuração de sistema, dispositivo, de conexão, de idioma. Então essas opções, para falar a verdade, a gente também encontra no painel de controle. Mas aqui é uma forma um pouco mais simplificada de você trabalhar. Por exemplo, vamos verificar informações referentes ao sistema. Quando eu clico nessa opção, ele vai me dar aqui diversas configurações. Então eu poderia, através dessas configurações, trabalhar aqui na tela, definindo aqui a quantidade de monitores que eu vou utilizar. A forma aqui que ele vai ser visível. O brilho aqui, a intensidade do brilho do meu computador. Aqui eu vou trabalhar notificações, aplicativos, onde eu vou poder gerenciar como que vai ser mostrado, como que vai ser configurado esses aplicativos. E assim por diante. Então aqui, por exemplo, seria bem parecido com a opção de aplicativos dentro do painel de controle. Então aqui eu posso trabalhar e visualizar todos os aplicativos que eu tenho. Fazer uma desinstalação daqueles aplicativos. Então é uma forma um pouco mais fácil de você trabalhar. Vou ter opções, por exemplo, de armazenamento, onde ele vai me mostrar aqui os discos que eu tenho dentro do computador. Local ou não. Como, por exemplo, o disco local C e um pendrive que eu tenho aqui conectado. Então fica fácil também de a gente gerenciar essas unidades. Essas são as configurações que nós podemos encontrar dentro dessa opção. Vou fechar. Vou voltar aqui para o menu. E aqui são os exploradores de arquivos, onde a gente consegue, de forma um pouco mais fácil, acessar os locais do computador. Então eu quero chegar na área de trabalho, eu quero ir para a pasta de downloads, documentos. Nada muito diferente do que já existia anteriormente. Outra forma de acessar isso aqui é você acessando qualquer pasta. E aqui você vai ter o acesso rápido, onde está o Windows Explorer, para que você explore os locais do Windows. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então por enquanto eu vou passar nessa parte aí de exploração de arquivos. Mas aqui é só para vocês entenderem que você tem um atalho para isso. E quando você clicar ele vai abrir ali essa tela dos documentos, da área de trabalho, para que você possa então se localizar dentro do software. Aqui eu já falei, são só os softwares mais utilizados. Então de acordo com o que eu vou utilizando, ele vai categorizando ele aqui acima. Uma coisa interessante, se você pressionar com o botão direito, vou pressionar aqui por exemplo nesse NetBeans. Ele vai me dar algumas opções, fixar ele no início, fixar ele aqui abaixo na barra de tarefas, desinstalar o software. Iniciar esse software como administrador, abrir o local de instalação dele ou tirar ele dessa lista aqui de mais utilizados. Então são algumas opções que eu tenho. Vamos ver em outro, por exemplo, o Google Chrome. Ele me daria a opção aí também de desinstalar, de desafixar ele da barra de tarefas. Por quê? Porque ele já está fixo aqui abaixo. Então eu já tenho o Chrome fixo ali. Eu poderia remover ele da barra de tarefas utilizando esses recursos aqui do menu iniciar. Então são recursos simples, recursos que auxiliam bastante. Vamos supor que eu queira ter um desses softwares aqui também, além de ter ele aqui fixo na minha barra de tarefas, eu queria ter ele na minha área de trabalho. É muito simples. Você pode clicar sobre ele, segurar e arrastar. Se você clica, segura e arrasta, ele vai permitir que você vincule esse software aqui na área de trabalho. Não vai ser possível eu fazer aqui em aula, porque esse software que eu utilizo para gravar aula, que é o Camtasia Studio, ele bloqueia muitas das vezes o recurso de clicar, segurar e arrastar. Então aqui em aula ele não vai permitir com que eu arraste esse objeto. Mas se vocês fizerem aí, clica, segura e arrasta, que ele vai te dar a opção de você vincular um atalho aqui dentro da área de trabalho. Uma outra coisa que é importante a gente frisar também é o seguinte. Existem atalhos aqui na área de trabalho e existem ícones. Aqui eu tenho um atalho e aqui eu tenho um ícone. Isso aqui cai muito em composto. Então tomem cuidado aí, principalmente para quem está iniciando com a informática e precisa para essa finalidade. O atalho ele tem essa setinha aqui, então todo atalho ele vai ter essa seta vinculada ao ícone dele. E quando é somente um ícone de um programa, um aplicativo, ele não tem aquela seta. Então aqui por exemplo, eu tenho dois atalhos e dois ícones. Então tem essa diferença aí, vocês tem que ficar atento a esse.